Bom dia, boa tarde meu povo, é o seguinte, estamos aqui na favela da Rocinha aqui ó, com esse policial aqui que achou essas duas motos e ele vai estar explicando aqui como que foi, como que ele se localizou essas duas motos roubadas e vambora né mano, boa tarde aí seu policial Opa, tudo bom? Boa tarde pessoal, é o seguinte, essas motocicletas aí conseguimos localizar através de uma delas né, que é essa azul aqui, a de Grand Port mas conhecida como Tiger né, e ela tinha um rastreador e aí acabou constando aqui na favela e também foi denúncia anônima né, o pessoal acabou denunciando e conseguimos aí juntar a equipe aí da polícia militar e descobrimos aí que não tem só essas motocicletas, como tem mais outras ali e também a gente já tem imagem dos indivíduos né, foi pego aí nas camadas da rodovia e os indivíduos aí estão já na mira da polícia né Eles são pessoas, tipo, já conhecidas aqui no morro então né? Isso, é possivelmente são moradores daqui da comunidade né, e são bem conhecidos aí no mundo do crime também, um deles já tem passagem, a gente já conseguiu localizar Localizou já né, e pra que seu policial, por que que eles roubam essas motos? Pra vender as peças, pra ficar pagando de gatão aí, qual que é? Olha, é o seguinte, esses rapazes eles costumam roubar essas motocicletas né, pra exibir pras menininhas, pra andar em fluxo né, dentro da comunidade e depois que eles fizerem tudo isso, eles picotam a moto né, o modo de dizer, e vendem lá na General Zório, lá no centro né, na região central de São Paulo que aí acaba abastecendo o mercado ilegal de peças né Certo, 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 e como você falou aí né, que conseguiu localizar a moto aí, pá, por conta do rastreador que a azul tinha né, aí vocês acabou achando essa Lander? Fala Isso, assim que a gente chegou pra recuperar essa moto azul, na mesma viela tava essa moto aqui, essa Lander, de 250 cilindradas né, uma moto também que é nova, possivelmente é nova, e foi roubada recentemente Ah Já foi dedurando as outras né Certo, certo, mas deixa eu perguntar pro senhor aqui, quando você chegou tinha algum indivíduo né, já tinha indivíduo, só que eles conseguiam correr né Isso, isso, tinha, na verdade tinha dois indivíduos, eles se evadiram pelo local, a nossa equipe foi atrás, mas mesmo assim não conseguiu localizá-los mas a gente vai fazer uma operação minuciosa aí na comunidade pra ir atrás desses indivíduos Certo, certo, aí você já localizou o dono da moto azul e dessa outra aí, que cor, é um bege? Isso, é uma moto meio desértica né, mas o dono da azul, ele já entrou em contato conosco, a gente vai tá levando a moto pra delegacia e possivelmente vai tá liberando ele lá, junto com a sua motocicleta Certo, muito obrigado então, tá seu policial? Eu disponho da polícia militar E aí, Henrique, tá no rádio aí meu parceiro? Tô na rádio Cusão, quer escutar nem? Tá o seguinte, deixa eu passar na frente aí Cusão, oxi, que porra é essa aí na frente aí, tinha uma viatura, é? Oxi, é logo um segurança parça Oxi Sei lá qual que é a vida Olha que louco, mano E aí, tio, vai batendo o bagulho, deixa ele bater no nivuzão, Cusão Olha que louco, mano Cusão, quando eu parar no barraco aqui é o seguinte, o mano já, parça, me deu o dinheiro já, também tava devendo umas paradas aí pra ele E, parça, nós só vai deixar o carro na frente de um barraco, deixa a chave dentro, que ele vai vir buscar, certo? Que ele já tá de olho já Quando nós deixar, ele já vai pegar, você entra dentro do palhão aqui que nós tá com a marcha, demorou? Isso mesmo Cadê, mano? Agora só chega no barraco, tio E aí, aquela tigerzona hoje não vai dar aquela fatiada, hein? É na frente desse bagulho aí, Cusão Deixa aí na frente aí que eu vou manobrar o carro aqui, tio É que ela é das boas, hein? A ver Maria ali, o bagulho é como, Cusão? Foguete demais, tio Vambora, fio, entra aqui no palhão de manobra, vambora Mais um veículo vendido aí, fio Concessionária dos drags tá como? Tá vivendo, parça, tá vendendo mais que as outras concessionárias aí da cidade, parça? Fora é você deixar o Rick trazer, né? E aí, deixa eu... Aí, aí, nossa Deixei o PSA na responsa lá, tio Da Tiger Zone e do Landão, hein? A popzinha tá logo ali com os menorzinhos Deixa logo com os menorzinhos, pros menorzinhos assombrados, tá ligado? Tá ligado Então, a Tiger Zone lá tá na responsa do Pecinha, né, parça? Vamos ver se ele não vai dar bundada dessa vez, né, tio? O Pecinha e outro parceiro falou que ia passar o diabinho lá pra ver se tinha algum bagulho Caralho, vocês não passaram ainda, tio? Os caras não passaram ainda? Na hora lá que nós estávamos levando, cara, é Então, vamos ver, né, parça? Eu falei pros caras também desmontarem a moto lá pra ver se tem alguma parada, algum rastreador Querendo ou não, cuzão Tô pensando aqui agora foi mal B.O., cuzão Nós ter levado essa moto pra favela, tá ligado, cuzão? Porque querendo ou não Mesmo passando o bagulho lá É a última localização do rastreador pra bater lá, tá ligado, cuzão? Já era pra nós ter ido pras vias, cuzão Com esse bagulho na alguma mochila, tá ligado, cuzão? Já pra ir cortando o sinal já, tio Mas é que nem, parça Na favela lá, tem os corta-sinal, velho Então não tem como o maluco ver lá o... Ah, mas é mesmo assim, cuzão Querendo ou não, a última localização vai bater na onde? Mais ou menos aqui, ó Que nós veio por aqui, cuzão A última localização vai bater aqui meio que na entradinha da favela, tio Aí... O bagulho acaba meio que... Este aqui bate pros caras Complicando, entendeu, cuzão? O bagulho acaba meio que em pátio O bagulho é nós ir com um corta-sinal na bolsa, então, hein, parça? Então, essas ideias Vou arrumar ali um com os parceiros ali, certo? Os parceiros do Nivus aí, ele fortalece nas armas Nossa, caminhada Já tava devendo dinheiro pra ele Aí já ele interessou no Nivus O bagulho é clonadinho Como? Daquele jeito É marcha, meu mano Vambora Marcha Ah, daí, já tamo chegando aqui já Tá correndo aí, ó, na esquerda, né? Uixi, uixi Tá assustado, tio E essa arma na mão? Já falei pra não ficar andando com a arma na mão, tio Tá moscando, meu Aí, mano Sinuca de bico, tio Os polícia invadiu aqui, mano Poxa, como que os polícia invadiu? Pô, pelo amor de Deus, mano Tava no maior responsa ali na lojinha, tio Os caras chegam invadindo Aí tive que correr Deixei os bagulhos tudo pra trás aí, mano Perdeu tudo As drogas que tava com você As motos Oxi, estou tendo os bagulhos e saí correndo, mano Os caras pegou a Lander Pegou aquela Tiger aí, mano Caralho, tio Você é foda, hein, parça Poxa, eu? Deixa o bagulho na sua mão É só beioca, cuzão Você é louco, tio Não, eu Eu Ô, parceiro Parça, você deixa a moto moscando, tira Pra deixar dentro do barraco, no bagulho Você quer o quê? Quer desfilar, tio? Deixa eu falar um bagulho pra você Eu nem andei com a moto, parceiro O quê? Eu tava aqui trampando na loja Nem andei com a moto Mas a moto tava pra fora, parceiro Como que os caras levou a moto? A moto tá... Rastreador, mano Rastreador, parceiro Qual que era a responsa? Volta aqui, tio Que eu tô falando com você, malandro Qual que foi a responsa, parceiro Que eu deixei na sua mão? Você passou o bagulho pra cortar o sinal Desmontar a moto? Era pra mim, não Era pra você, tio Era pra você, jão Era pra você Tava me chamando de mentiroso Tava me chamando de mentiroso na parada, tio Vou ficar no maior prejuízo agora Vou ficar no maior prejuízo dessas duas motas aí Dessas duas motas aí que eu vou ficar também, tio Você não fala, né? Ah, mano, aí você não coloca nem os caras pra bizoel Bizoel o quê, rapaz, tio? Ô, parça Você quer sair como certo no bagulho ainda, tio Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vamos ver qual que foi o bagulho mesmo, cara Ah, qual que foi, parça Tem que ver direito, tem que ver direito Rastreador bateu, tio Mas é, eu deixei o bagulho na responsa aí, certo? Deixei na responsa aí, ó A palpizinha tá até aí, ó Pegaram as motas aí, ó Bateu nos moleques ali em cima Deu um cacete nos molequinhos ali Tinha uns vapores aí Os cara não deu nem tempo Chegou várias viaturas aí, mano Fizeram até reportagem aí É, louco, vocês é foda, hein, cuzão? Falei pra você passar o bagulho De você deixar a moto moscando no beco, parça Lógico que os cara vai levar Não, roubou o bagulho ontem, filho? Ah, ó, deixa eu falar um bagulho pra vocês, ó Eu tava ouvindo só de cantoneira Os cara tava falando aí, ó Que já tem logo o rosto de um de vocês aí, mano Ixi, parça Aí, ó Ei, Ezequiel Você gosta de roubar aí, ó Sem capacete, ó É empilatrado no bagulho Ezequiel gosta de ir pra as vias sem capacete, parceiro? O cara vai fazer logo a operação aí, ó Fazer operação na paga Quem é que vai pra as vias sem capacete? O bagulho nem tem passagem, filho Como é que os cara vai saber que é eu? Oxe, parça Filma das rodovias, filho Parça, mas os cara tem o bagulho de reconhecer lá, filho A cara do outro, filho Tô ligado, mas o bagulho não tem passagem, não, filho Não tem, né, parça? É, não tem Mas mesmo assim, parça Os cara jogando o bagulho lá dá pra... Puxar todos os seus dados lá só pela foto assim, tio Mas tem passagem rápido, talvez, tá ligado? Eu vou falar um bagulho pra você, patrão, ó Esse meu salário desse mês aí, infelizmente, mano Já pega pra você aí, mano Já pede mais entorpecente lá Porque não dá não, mano É louco, eu vou ficar numa preju, mano O cara tomou as motos, tomou umas paradas aí E agora eu sempre que levo a culpa aqui, mano Pelo amor de Deus, mano Não, você tá dando, parça Deu bundada, tio Falei, parça Não é pra deixar a moto moscando Nossa, é louco Vou até tomar um bagulhinho aí, parça É louco Pelo amor de Deus Desanimou agora, hein, tio Desanimou agora, hein, tio